Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou o papai E o que a gente está jogando? Olha, a gente está jogando o Super Bear Mas o nosso amigo, o que aconteceu com ele, Pepe? Ele não achou nenhuma comida Ele morreu e virou um esqueleto Sem cabeça ainda, Pepe E agora, galera? Ele não está conseguindo ver nada Ai meu Deus, olha lá Eu não consigo olhar Você está indo para trás Ai meu Deus, ele não tem cabeça Sai daí, rapaz É isso aí Nossa, e agora? Papai, não está conseguindo olhar nada Onde é que nós vamos? Ele está batendo tudo É um esqueleto sem cabeça, galera Ele está batendo em tudo, papai Eu não vou conseguir matar esses bichos Olha, ele está olhando Viu, não olhou direito Viu, papai? Viu, papai? Ele não olhou direito Vai estando tudo, galera Vamos lá Como que ele vai salvar? E agora? Vamos agora Olha só Os fenecos É? Eles não conseguem me ver E eles não ficam assustados com a gente Eles ficaram sim E agora, Pepe, o que nós vamos fazer? Não sei Não sei Todo mundo não está gostando da gente Porque a gente somos esqueletos, né papai? Olha um esqueleto com uma chave nas costas, galera Né papai? Né papai? Ninguém está gostando da gente Por quê? Não é verdade? Ai, que coitadinho, Pepe E agora? E aí galera? Diz aí, o que nós temos que fazer Agora com o nosso amiguinho Que virou um esqueleto? Morreu de fome Ai, coitadinho Então Hoje nós vamos salvar os nossos amigos Mesmo sendo um zumbi morto Um esqueleto Desnutrido, coitado Ah, não E o que nós podemos fazer, Pepe? Não sei Essa maldição Nós fomos amaldiçoados Papai Ele não vai conseguir matar o chefão Será que ele consegue? Porque você não pegou É, você pegou o primeiro chino Que não era o chefão Olha, porque os dois ruins atacaram Matou todo mundo Papai, por que você não vai lá abrir o cojo? Ei, mas ele não é muito fraquinho O cara vai dar uma marretada E vai desmontar esses ossos, cara O que ele tem? Então vamos lá Enfrentar o chefão com o nosso esqueleto O B Para o outro, papai Ai, ai, ai Vamos lá Para o outro Aqui Não está bem Ele está perdido sem cabeça Ai, ai, ai E agora, Pepe? Não é por aí Não é aqui também, galera Ele está perdido Ele não tem cabeça É por ali Aqui também Não é Ai, ai, ai É um esqueleto de urso sem cabeça Nós estamos em Halloween Hello, hello, Halloween Hello, hello, Halloween Cão do Halloween Papai adora esse filme Nossa, eu detesto O Pepe viu mais cinquenta vezes Ali É, cara Ele já perdeu até a cor De tanto que ele viu Sobe E o Pepe viu tantas vezes o cão do Halloween Que já está virando o gatinho do Halloween É, vou te matar Opa, não é aqui, Pepe Não é aqui, Pepe Não é, não é Sai daqui, boneco de areia Ai, o Pepe me mandou para o lugar errado Eu não fiz nada Eu não falei nada Ai, ai, ai Eu não mostrei nem o meu dedo É, o cão do Halloween Direita Cadê o cão do Halloween Só se não é, viu Ai, o Pepe está dizendo tudo errado Eu disse direita Eu estou na direita Esquerda Esquerda, verdade Desculpa aqui Não é, não é, não é, não é Por que não é, Pepe Olha o cão do Halloween Ai, ai, ai É, eu acho que é por ali Por ali Vamos ver Ninguém sabe, né Então, aqui, aqui, não Aqui tem saída Não vai ter saída Não tem saída Olha ali, mas tem mais nada ali Ai, o bicho sem cabeça Não encontrou nada É aí mesmo Por aí Tem certeza Tenho Aqui não tem nada Aqui Vamos ver Aqui Oh, a gente está andando mil voltas Mil voltas Ah, encontramos E agora nós vamos lutar contra o Chafão Meu Deus Como que esse esqueleto conseguirá Matar O esqueleto sem cabeça O guardião 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 Vem, guardião Guardião O bom do guardião é que ele não consegue me ver, né Consegue, sim Eu estou no lugar errado, né, Pepe Fala aí Tem que ficar no quadrado, né Porque ele está seguindo você Não é verdade? Papai Ô, safadão, velho Papai, não é verdade? É verdade, cara Viu, eu nem consegui Seu esqueleto cabeçudo Cabeçudo Só que ele não tem cabeça, né, Pepe? Como é que ele é cabeçudo? Sem 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 cabeçudo É Sem cabeça Vamos lá, sem cabeça É o esqueleto sem cabeça, galera O que é que você fazia isso, né Perdeu o time Não perdi não Olha lá, olha lá, olha lá Pum, um Mais um agora Dois Ah, o segundo não deu certo Matou todos Eu tenho que pegar um coração que eu estou morrendo Ai, ai, ai Ai, a mula sem cabeça Ai Tururu Vai pegar um coração Mais um Ai, ai, ai Tururu Vem aqui Ai, me acertou Tururu 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 Ah, errou Que absurdo Agora eu te acertei Agora eu vou te dar um segundo Não deu Você faz um Uma coisa erradinha, né A morte Ah, safadão Essa daí é uma mulher Porque ela coloca bebê, né Uhum Vamos pegar o coração E zarpato Zé Ah Aqui, agora acertar a última vez Bailão Meu Deus Ai, ai, bebê Safadão Vem pra cá Vem pra cá Que daí eu vou fazer isso aqui Mergulha lá Mergulha lá Mergulha ali Mergulha ali Mergulha lá Mergulha aqui Aê 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 Não deu Cão do Halloween Cão do Halloween Cão do Halloween Cão do Halloween Viu? O esqueletinho aqui Mandou bem, Pepe Esqueleto sem cabeça Mal menos, mal menos Viu? Então Vamos lá Olha ali Com o esqueleto sem cabeça Quase que eu caí na lava É, porque eu não consigo ver, né Ele não tem cabeça Então ele não tem olhos Juvidos, orelha Zureia Zureia, juvido Oh, seu xexelento Zureia, juvido Zureia, juvido Zureia, juveia Zureia Zureia, juveia Zureia 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 Pô, eu nem tô Vamos salvar esse urso Que tem aqui Então E vamos lá ver Ah, isso daí é legal O Pepe já sabe de tudo Deixa daí, né Isso aqui foi Por isso eu nunca faço aí Já dei um safanão Eu sei que Bicuda Enche eles de bicuda Eu sei que aí Aí não dá É Aí eu nunca vou Porque Tem O quê? Esses onstros Por isso eu nunca vou É um droguita Papai, é pro outro lado Não pra aquele Ah, tá bom O instrutor Pra cima aqui? É Mas lá também dá Não, é muito longe Ah, então tá bom Ah, eu caí Bebê Ai, Bebê Bebê, você quer jogar um pouquinho? Que eu não sei jogar direito Essa fase De você, é um craque Tá bom Tendo aí Vai lá então Ah, Pepe, velho Pepe novo Novo, Pepe Vai lá Pepe sem cabeça Tá bom Pegou a chave Ah, não Pegou a chave Pra que tu pula, cara? Vai dar safadão Yes Ó, só tá com o coração, cara Filha Ó Quase que o Pepe foi pra fita Mas eu fui melhor que você Ah, com certeza Eu caí Caí lá de cima Não consegui subir direito Você é o craque Nessa fase Obrigado Pra todos Que falam isso Galera, não esqueça De deixar o seu like De deixar o seu like O pai hoje tá doidão Chechar? Gostei do nome Chechar Vamos lá, galera Coloca aí nos comentários Pepe que a pução Seu filho Eu não fiz nada Você pede pra galera Chamar o pai de burrão Aí eu Agora eles vão colocar Pepe cabistudão Mas hoje eu não disse nada De você Ah, mas antes você Pediu pra galera Escreveu lá Que eu sou Que eu tenho cara de pão Tem comentário Caiu Bozão Caiu Caiu Os bonequinhos de areia Foi só um Deu uma bituda Pra subir mais rápido Ó, o pepezão Já sabe os atalhos Só pra subir ali Ali, ó Ah, pepezoca Não, mas é que Ele tava muito longe Por que você não deu A barrigada dele E o pulo mais alto Esqueceu, carinha Ai, meu coração Ah, vai lá O esqueleto Parece o esqueleto Do Minecraft Sem cabeça Mas ele tem Esse aí não Achou Ele vai ficar assustado Ele vai fugir Olha lá Quer ver, ó Sumiu Olha lá Sumiu de medo Foi salvo por um esqueleto Pega o coração lá Só tem um, cara Se alguém te tocar Tu vai lá Uh, tô bom Faz parkour Sai daí, ô Parkureiro Eu sou parkureiro, não Ó, o mergulho dele Pena que ele Ele não tem cabeça, né É Como que ele consegue Ver tudo Será que tem Vai lá Será que tem Olha ali, galera Será que tem Uma comidinha aí Pro nosso esqueleto Agora não adianta mais Não tem mais estômago É Já morreu, né, Pepe? Uhum Vamos jogar com o esqueleto Uhum Sabia que ele ia vir Um ok Isso, pega outro coração Vai lá Ah, senhora Eles ficam tudo assustados Perto de você Os ursinhos De mim É, né Tem que falar de mim, né, papai Você O grande esqueleto Mas antes Você é o que estava jogando Não era o senhor Pepe Ah, tá Agora é o senhor Não é É o Pepezoca Pedroca Cara de pipoca Tentei fazer isso Tentei fazer isso O que é O que é O que é O que é Claro que não está Consigindo ver Nada Ai, não tem Agora Não tem cabeça Ah, vamos deixar Tem que lá Deixar o que? As medas? É Então deixa Vai lá Vai lá Pepezoca Cara de pipoca Olha lá Agora Solta Mergulha Como é que Aparece Estrelinha Se ele não tem cabeça? Como estrelinha? Quando bate Não só aparece Um monte de estrelinha? Não é a fumaça? Não Quando tu bate de frente Assim tu mergulha E bate em alguma coisa Vai a fumaça Mais um Que vai sumir Olha lá Ele some Ele tem medo E você, cara? Ah, ó Viu? Não sei Vai doer Doer o pé dele Deu Ele conseguiu Galera Eu vou mandar Na Mandar Para quem fez? Vai lá Faz aí Opa Olha só Esqueleto maluco Cara Esqueleto Que nojo Eu já saí de um O que que acontece Se você estivesse andando A noite na rua E parecesse um esqueleto Assim andando O que que tu faria? Eu faria E dar o chocolate Aham Tu ia sair correndo Correndo gritando Te conheço já Não Eu ia dar uma balada Na minha arma Uma balada de que? De bala de chocolate Bate Não Não Seu Ai Antes, papai Eu tinha visto que a gente estava com oitenta e nove Tem que cinquenta Vai lá Ui Quase Marreu Pepe Ele está Na sua jornada Tui Quase Bailou Olha o Pepe É o aventureiro Olha lá Ele faz umas acrobacias Ah Quero ver agora Que tu não está vendo nada Mas aí não tem mais bloco Entendeu? Não tem bloco não Ele fica invisível Mas ele está ali Olha lá Está andando nele invisível Safadão Quer ver? Fica parado aí Fica parado Quando não vai sumir Olha lá Sumiu Ele fica invisível Olha aí Mergulha direto lá Não dá? Ah Safadão Conseguiu Agora que eu vou pegar O que eu fiz a Tica? Estou feliz que finalmente saímos Mas escolhe a Tica É só A Tica virou um fantasma Você virou um Escolhei isso E a Tica virou um fantasma Por isso que ela não aparece Não é verdade? A Tica está Um fantasma Ela está invisível Vai lá Pega a chave Nossa Eu não sabia Que eu vou subir no braço Vai lá Mergulha Vai lá e salva o cara Vai lá e salva o urso O urso Nossa Deve estar doendo a barriga De deitar na escada Vai ser Não Mas ele não tem barriga Ele só tem as costelitas Passou de todos os mãos E pessoal O vídeo vai ficando por aqui Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Olha só o esqueleto Tchau 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 Tchau